Olá, fãs GDT, eu sou Herbert Fernandes. Oi, pessoal, eu sou Bergson. Esse é o conhecimento de seus amigos. Vamos lá! Bom! Um bom time, você vê? Nós nos apoiamos, mano. Nós nos apoiamos, meu amigo. Quem é mais suficient? 2P, 80 ou 3P. Eu. Vamos lá. Esse cara é bom. Esse cara sabe as coisas, meu amigo. Esse cara tem dois filhos, muitas atividades, muitas coisas para fazer em casa. Você sabe? Eu estou solucionado, muito preocupado. Espera, espera. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Hobi. Qualquer coisa. 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 Hendrik. Mas agora com Murilo também. Eu e Murilo até o Hendrik. Eu prefiro os movimentos ou alguns sérios para ver. Eu sei bem isso. Eu sei ele também, 100%. Ele gosta de falar todo o tempo. Isso é fácil. Esse jogo, como é o nome? Você conhece seus parceiros? É fácil para nós. Não há dúvida. O que é o que é o que é o buraco? O barbeque do barbeque? Ele fala assim o rosmarino. Só come esse. É verdade. Ele ama o barbeque. Su Maria conhece isso. Sim. Su Maria faz isso. Barbeque todo o tempo. Ele compra o barbeque e ele faz o barbeque no seu casa. O barbeque do barbeque? É fácil. É fácil também. Mercurio. Nike. Nike, sim. Usa a mesma roupa, apenas a cor diferente. Sim. Quem tem o melhor? Shot. Shot? O que é isso? Shoot, mano. É uma pergunta difícil. Depende do ângulo da pista. Mas ok. 1, 2, 3. É verdade, é verdade. É verdade. Mas eu posso pegar o seu lado esquerdo e dar o meu direito para ele. E ele dará o seu lado esquerdo para mim. Sem dúvida. E aí 100%. Ah? O Kaku? O Kaku? Especialmente. É verdade. Até hoje eu não quero ler. É verdade. É verdade. É verdade. Ele é embarrado, mas... 1, 2, 3. É verdade. É verdade. Mas eu não quero ver o máximo. Falo, não importa. É verdade. O Ito Reino O Ronis Demor, em nome de Namer Different posições Different posições For Alberti E o Ranimo O Ito Reino O Ito Reino Não sei... Acai... O Ito Reino O Ito Reino O Ito Reino Primeiro, eu comecei com isso, e depois, depois que eu peguei, eu comecei a falar mais forte. Quando eu faço isso, e depois eu comecei a fazer isso de nada, de repente. É como uma marca agora. É uma coisa icônica. Sim, é verdade. Eu gosto disso. Até mais, pessoal. Obrigado por assistir. E se inscreva no canal, ok? Estamos esperando por todos vocês. Muito obrigado. Até mais. Tchau.